Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o que? Vou falar sobre o que é preciso fazer na hora de rebocar um caminhão, né? Rebocar o caminhão, vem outro caminhão, bota um cambão lá, né? Tô todo gripado, né? E sai puxando ele. Por que tem que arrancar o cardan? Tá ok? Isso é uma dica muito boa, né? Mesmo o motor funcionando, mas se o motor estiver funcionando, pode tirar o cardan. Tem essa dica também, né? Porque tem duas formas, tem pessoas que falam o que? Bota um caminhão, sai puxando o outro, o motor pode funcionar, o motor e vai-se embora. É preciso tirar o cardan? E se o motor estiver desligado, é preciso tirar o cardan? Então é isso, eu vou falar pra vocês dois. Pra vocês dois, né? Pra vocês todos que estão assistindo. Pronto, se inscreve no canal, deixa um like, ajuda muito, compartilha. E nos comentários eu vou deixar lá uma informaçãozinha, né? Se por acaso você quiser perguntar alguma dúvida técnica, tudinho, também dou assistência. E também tem vários manuais, tá ok? Lá nos comentários lá que vocês vão ver do que eu tô falando. Bom, aqui pessoal, logo de início, o que acontece? Tem vários e vários tipos de caixa de marcha que tem bomba de óleo, tá ok? Então o que acontece? Essas bombas de óleo, né? Desses caminhões que tem redução, transferência, o que acontece? Essas bombas de óleo, elas ficam, elas ficam no eixo primário, né? No eixo primário da caixa. Deixa eu ver se consigo encontrar uma fotozinha melhor aqui. Deixa eu ver aqui, não sei que não dá não. Pronto, o que vocês estão vendo aqui, são a caixa, uma caixa pequena, né? Vocês estão vendo aí que são a caixa de marcha pequena, beleza? Mas digamos que ela seja grandona, né? Grande, 16 marcha, 8 marcha, tem redução, tem transferência. Ou seja, as caixas de marcha dos cavalinhos, né? As caixas de marcha pesada. A bomba de óleo fica sempre junto com a engrenagem do primário. Tá ok? Bora, quando você tem que encontrar em outro canto. Mas no tradicional é a bomba de óleo junto com o primário. E o primário fica junto com o quê? Fica engrenado na embreagem, embreagem no caminhão. Então o que acontece? Quando o caminhão tá sendo rebocado, né? Sendo rebocado, ele... Normal, rebocado, normal. Tá rebocadozinho, tá no chão. Aí dá pra ser rebocado, ou seja, dá pra ser rebocado e funcionando. Ele funcionando, tem perigo, tem que arrancar o cardan? Não, não tem que arrancar o cardan. Por que eu não tenho que arrancar o cardan? Porque ele, pessoal... Vê só aqui, ó. Essa outra foto aqui, ó. Isso aqui é uma caixa de marcha... FTS, sincronizada, do for cargo. Você pode encontrar em outros caminhões também. É porque aqui tá escura. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Isso aqui é melhor. Aqui, ó. Olha o que acontece. Isso aqui, esse eixo aqui, ó. O eixo primário. Quando você funciona o caminhão, esse eixo primário, ele fica girando. Quando ele fica girando, o que acontece? Ele gira. O eixo de baixo, que é o eixo carretão. Esse eixo aqui, pessoal. Esse eixo aqui, ó. Todos os eixos que tiver junto com o eixo primário, conjugado, né? É o eixo secundário ou o eixo talhado. É o eixo carretão. Uma busca... O eixo talhado que diga. Tá ok? Eixo talhado. Isso aqui. Ou vai ser o eixo talhado ou vai ser o eixo secundário. O eixo de baixo, que sempre, sempre está... Está sempre rodando junto com o eixo primário. Esse eixo de baixo é o eixo intermediário. Ou o eixo carretão. Pronto. O que acontece? Quando funciona o motor dos cavalinhos... De cavalinho não. De qualquer caminhão. Qualquer um caminhão. Qualquer um caminhão. Ele tendo bomba de óleo ou não. Tá ok? Tendo bomba de óleo ou não. O que acontece? Todos eles que estão funcionando, essa engrenagem aqui está rodando junto com o eixo carretão de baixo. E o eixo carretão de baixo está girando todas as engrenagens. Mesmo o caminhão estando em neutro. Mas está tudo aqui girando aqui, ó. Girando. O que não está sendo engatado é somente essa aqui, ó. Só os conjuntos sincronizados. Que está tudo paradinho no meio ali, ó. Parado. Mas todas as engrenagens estão rodando. Para quê? Para que elas venham a ser lubrificadas. Por isso que quando o caminhão está sendo rebocado, né? Está funcionando, né? Botou o cambão lá, puxou o caminhão. Mas o caminhão está funcionando. O que acontece? Todas as engrenagens estão sendo lubrificadas. Então não vai dar nenhum perigo. Isso serve para qualquer caixa de marcha, viu? Qualquer caminhão. Então não dá nenhum perigo. Não faz nada. Não vai acontecer nada. Vai travar nada. Agora, se por acaso o caminhão for rebocado. Não grita, paro, gente. Estou chato mesmo. O caminhão for rebocado e levantar a frente dele, né? Se levantar a frente dele, o motor vai ficar também, vai ficar desalinhado, né? Vai ficar subindo. O motor não pode funcionar. Não tem como funcionar. Não pode funcionar. Aí quando não pode funcionar, esse conjunto aqui, do eixo aqui, o eixo primário, ele não gira. Se ele não gira, não gira nem ele, nem as engrenagens daqui e nem as engrenagens de baixo do eixo. Ou seja, todas as engrenagens. Todas as engrenagens não giram. De caixa de marcha nenhuma. Tá bom? De caixa de marcha nenhuma. Todas as engrenagens não giram. Por isso que quando o motor está desligado, você tem que tirar o cardan. Sabe por quê? Deixa eu tentar minimizar aqui essa foto. Quando você tira o cardan... Deixa eu botar aqui essa foto. Eita, Jesus. Essa aqui tá boa. Não, essa aqui tá embaçada. Vou tirar essa aqui. Quando você tira o cardan, tá vendo aqui? Até aqui atrás aqui, ó. Está caixa de marcha. Todas elas. Serve pra todas elas. Aí quando você tira o cardan... Deixa eu botar aqui, ó. Quando você tira o cardan daqui atrás aqui, ó. Daqui de trás. O que acontece? Mesmo o caminhão estando com a frente levantada, motor desligado, a caixa de marcha também vai estar assim, ó. Um pouquinho levantado, né? Que o chassi vai virar. Vai levantar também um pouquinho. Fica tudo um pouquinho desalinhado. O que acontece? Tá com o cardan no lugar. Aí você tem que fazer o quê? Começou a andar com o caminhão. Então, esse cardan, se tiver no lugar, ele vai girar. Mesmo você chegando lá, né? Na tração ou no truque. Pega os cuicão de freio, né? Trava as molas. Passa o tais rodas. Tudinho. Aí tá andando. Só que o cardan tá no lugar. Não pode. Porque o cardan no lugar faz esse flange girar. Esse flange faz esse eixo daqui de dentro girar. Que isso aqui eu tô falando pra todos os tipos de caixa, viu? Caixa de marcha grande ou pequena? Esse aqui é caixa de marcha grande, né? Do Scania. Aqui tem um eixo aqui. Um eixozinho na seletora, né? Aí gira esse eixozinho aqui. Aí começa a girar o eixo grande aqui dentro aqui. É da caixa. Somente o eixo. Deixa eu pegar uma foto melhor pra mostrar pra vocês. Só esse eixo aqui, ó. Aqui nessa caixa aqui. Essa caixa de marcha aqui é três eixos. Mas... Isso aqui é porque é a Ito, né? É a FTS, cronizado, focargo. Aquelas caixas complicadas. Também mexo com ela, né? Graças a Deus. Então, o que acontece? Todo esse eixo aqui... Todo esse eixo aqui... Deixa eu pegar uma foto melhor. Ele fica parado. Pronto. Essa foto aqui é melhorzinha pra mostrar. Não importa a caixa de marcha, viu? Aí quando começar a rodar o flange... Aqui dentro aqui. Essas engrenagens todinhas tá paradas. Porque o caminhão tá desligado. Tá parado. O que tá rodando... O cardão rodou. O que tá rodando é um eixo. O eixo que segura todas essas engrenagens aqui, ó. Ele fica girando até aqui, ó. Quando ele chega no eixo primário, ele não gira. Por quê? Entre o eixo primário. Entre o eixo primário. E entre esse eixo aqui, ó. Esse eixo grandão. Tem um rolamento. Separando os dois. O rolamento. O que acontece? Esse eixo... Né? Esse eixo aqui, ó. Que tá girando junto com o cardão. Girando tudinho. Ele fica girando ali, ó. Fica o eixo primário quietinho. E o eixo girando, né? O eixo primário lá parado. E o eixo girando lá, girando, girando. Esquentando aquele rolamento. O rolamento, ele vai esquentar muito. Esquentar, esquentar, esquentar. Chega um momento que esquenta tanto. Que já não tem lubrificação. Porque o óleo tá parado aqui. O óleo tá parado. Só tá rodando o eixo aqui de dentro. Então, esse eixo de dentro, esse eixo aqui. Ele gira esse eixo. E gira também o rolamento que pega na ponta do eixo. O primário fica parado. Tudo parado aqui. As engrenagens todinhas. Fica só girando esse rolamento dentro do primário. E o eixo. Por isso que muitas vezes o que acontece? De tanto você andar bastante, caindo muito longe do caminhão, né? Tá rebocando o caminhão pra muito longe. Isso vai quebrar a caixa. Estourar a caixa. Por quê? Vai danificar os rolamentos. Agulha que fica aqui nas engrenagens. E vai danificar também esse conjunto aqui, ó. De quarta e quinta. De quarta e simples. Quarta reduzida. Ou seja, não importa a caixa de marcha, né? O tamanho dela. Vai danificar, pessoal. Por isso tem que arrancar o cardan. Aí você... A pessoa pode dizer. Eu vou arrancar o cardan aonde? Eu tiro aqui na caixa? Ou tiro lá no diferencial? Você tira no diferencial. Tá bom? No diferencial... Porque quando você tira do diferencial, tem uma luva. Você vai e puxa da luva. Pega esse pedaço, esse cardan e bota em cima do caminhão, em algum canto. O outro pedacinho que fica com a luva lá, né? Solta. Fica preso aqui na caixa. E preso lá no boiadeiro. Tranquilo. Você pode rodar pra onde você quiser. Ok? Obrigadão aí.